O Reino Unido continua a aguardar pela decisão da União Europeia sobre se recebe ou não uma extensão de três meses à saída do bloco. Embaixadores dos 27 estão a adiar a resposta até sexta-feira, na esperança de evitarem a realização de uma cimeira de emergência sobre esta questão. Na quarta-feira, funcionários franceses deixaram claro que um adiamento de alguns dias ou semanas seria aceitável, mas não os três meses propostos pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Entretanto, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson mostrou-se desiludido ao responder a questões no Parlamento Britânico. Peço que é notável tanto os membros conseguirem convergir e aprovar a segunda leitura da legislação, mas foi uma vergonha ver a Câmara aprovar o fim, mas não os meios. Na quarta-feira, Johnson reuniu-se com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, enquanto aumenta a incerteza sobre o que acontece a seguir neste conturbado processo do Brexit. Senhor Presidente, o primeiro-ministro prorrogou o Parlamento ilegalmente, recusou-se a cumprir a lei, lançou a Irlanda do Norte às urtigas, esmagou as proteções dos direitos dos trabalhadores e os padrões ambientais, perdeu todas as votações no Parlamento e tentou impedir o escrutínio e o debate democrático. Enquanto o Reino Unido aguarda a decisão, cresce a especulação de que o primeiro-ministro britânico irá em breve convocar eleições legislativas para resolver de uma vez por todas a bicuda questão do Brexit.